Marcos, quem é que tem direito à CNH Social? Pois é, Lóris, muitas pessoas, viu? Tem jovens, tem pessoas um pouco mais velhas. E a gente sabe que a CNH é o sonho de muita gente. Muita gente sonha em ter a carteira de habilitação. Principalmente os jovens quando completam ali 18 anos. Mas o que acontece? Cada dia que passa, as coisas estão ficando cada dia mais caras. Então, o valor da CNH também, viu? Aproximadamente aí R$ 2.800. Mas existe o projeto da CNH Social. Quem vai falar com a gente é a Ednalva Garcia, coordenadora do programa. Ednalva, conta pra gente. Existem três espécies diferentes aí, né? Três plataformas diferentes. Tanto pro jovem, pro pessoal lá das áreas rurais, né? Explica pra gente como é que funciona. É isso aí. O programa hoje atende três modalidades. A estudantil, né? Pra esses alunos que já concluíram o ensino médio numa escola pública estadual. E que completou 18 anos, quer tirar a sua habilitação. É só se inscrever. Temos a rural também, né? Que são pessoas que já residem na zona rural. E também a urbana, né? Pessoas que residem na cidade. São três modalidades. Hoje nós estamos aí na sexta etapa já desse programa. Já há seis edições. Com 11 mil e 10 vagas. E quem é que pode se inscrever? Tem uma idade limite? Tem renda, por exemplo? É isso aí. Segue todo o Código de Trânsito Brasileiro, né? 18 anos acima, como você mesmo mencionou. Pra modalidade estudantil, vai até os 25 anos. De 18 a 25 anos. Nas demais, não tem uma idade limite. E aí tem renda também? Tem sim. Lembrando que pra se inscrever no programa, hoje não tá aberta as inscrições, né? Hoje tá encerrando quem foi contemplado nessa primeira chamada. Tem que estar com o Cade Único dele ativo, válido. A renda familiar não pode passar de dois salários. Tendo o Cade Único, a renda não passando de dois salários, esse candidato, sabendo ler e escrever, né? Como manda o Código de Trânsito Brasileiro, ele consegue fazer a sua inscrição. Pra ter mais informações, ficar de olho ali na inscrição. Como é que faz? Ele vai entrar lá no site do DETRAN. Lembrando, não entre em links que são enviados nos grupos. Entra lá, www.detran.gov.gov.br Tem todas as informações, tem o nosso telefone também disponível lá da coordenação da CNH Social e também tem o nosso e-mail pra tirar qualquer dúvida. Detalhe que, às vezes, a pessoa se inscreve, mas quando é contemplada, já não quer mais, né? Acaba ocupando aí o tempo de todo mundo, né? E até mesmo de quem tá querendo uma vaga, quem tá precisando, né? É isso aí. Tem muitas pessoas, a gente pede, né? Se não tem interesse, não se inscreva. Deixa quem precisa mesmo se inscrever, porque acaba ficando algumas vagas ociosas, porque o candidato, ele se inscreve, é contemplado e acaba não dando seguimento no processo. Detalhe que, hoje em dia, a CNH não é apenas pra se locomover, pra ir em festas, andar por aí. É muito importante, inclusive, para o mercado de trabalho, né? E esse é um dos intuitos do programa, né? Colocar essa pessoa, esse jovem, esse senhor, essa senhora, no mercado de trabalho. Porque hoje, igual você falou, hoje não é mais uma moda, né? Hoje é necessidade. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Portanto, Loares, quem quiser outras informações, é só acessar o site, viu? www.detran.go.gov.br Volto com você, Loares. Obrigado, Marcos Guimarães.